Olá, estamos aqui novamente no Fizesp Debate, o podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Você que está nos acompanhando via YouTube, aproveite, deixe seu like e se inscreva no canal. Hoje, com prazer, nós estamos recebendo a vice-presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, mas muito mais do que isso, a Miriam Wasserman. A Miriam que tem uma atuação importante na Congregação Israelita Paulista, CIP, no World Union, que é o movimento reformista, enfim, em muitos lugares nós vamos ter muito para conversar hoje. Miriam, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui hoje com a gente. Ricardo, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal, vamos começar a falar um pouco da tua vida comunitária. Eu sei que você começou desde pequena, atuando, você vem de uma família que tem atuação. Me conta um pouco, como surgiu esse vírus comunitário dentro de você? É, o vírus comunitário, ele vai crescendo ao longo dos anos, né? Comecei pequena, fazendo parte da CIP, como você citou, movimentos juvenis, ensino religioso, colônia de férias. Acabei fazendo bat mitzvah, desculpa, bat mitzvah na CIP e casamento e filhos. Bom, aí tive um período que passei fora do Brasil. Você morou nos Estados Unidos, né? Eu morei em Nova York e o Rabino Soba foi muito presente na minha vida e na minha família. E ele me indicou também a sinagoga de lá e lá eu tive assim, entrei voluntariamente para tudo, aprendi bastante sobre trabalho comunitário, voluntário também, voltei e entrei com tudo aqui. Então, até hoje, você vê na federação também, junto com vocês. Legal. E como surgiu o World Union na sua vida? Porque a CIP, a CIP era uma, sempre foi uma congregação que tinha dois movimentos, né? Uma sortie e o reformista dentro da mesma organização. Como surgiu esse teu envolvimento internacional com o World Union e como é esse trabalho? Olha, historicamente, se você for ver a história da CIP, o primeiro Rabino Pincos, ele veio através do movimento reformista. O Rabino Sobel também. Em algum momento, que eu não sei te precisar muito, talvez com a influência de Rabinos argentinos, a CIP se tornou mais conservadora, maçorti, afiliada ao movimento maçorti. E depois de alguns anos para cá, vamos dizer, uns 20 anos, a gente trouxe mais o reformismo para a América Latina e a CIP se identificou, ficou mais próxima e hoje estamos assim bastante, ela está bastante integrada ao movimento reformista, embora continue afiliada ao movimento maçorti também. Para quem não sabe muito as diferenças, né? Porque as pessoas em geral falam, né? Ela é do movimento liberal. O liberal é muito amplo e a gente sabe que não existe o liberal, né? Existe o maçorti, existe o reformista fora do Brasil. Tem o liberal também. Tem o liberal também, mas tem o reconstrucionista, né? Tem algumas linhas. Mas no Brasil nós temos mais o reformismo e o maçorti. Em linhas gerais, quais são as principais diferenças entre um e outro? Olha, se você frequentar uma sinagoga maçorti ou uma sinagoga reformista, você não vai saber identificar. A diferença. Exatamente. Houve tempos em que se falava mais o idioma nacional, digamos, né? O movimento reformista, quando chegou, ele tentou trazer e trabalhar, explicar as rezas, fazer a coisa um pouco mais didática, mais palatável para as pessoas que rezavam naquelas sinagogas. Começou na Europa, foi para os Estados Unidos e o movimento cresceu muito nos Estados Unidos, né? Já no Brasil, ela veio com os rabinos que vieram pós, um pouquinho antes da Segunda Guerra, nos anos 30, pela Alemanha. Então, foi o rabino Pincos, o rabino Lembler, no Rio de Janeiro. Respondendo melhor a tua pergunta, que eu fiquei um pouco evasiva, se você olhar mais hoje em dia, talvez nas questões de conversões, ainda existe alguma mudança. No movimento reformista hoje, uma grande, uma parte muito importante, a patrinalidade é considerar filhos de pais judeus como judeus. Isso é uma grande discussão e é uma tendência grande hoje nesse sentido. Não significa que as congregações afiliadas ao movimento reformista pratiquem a patrinalidade. A CIP, por exemplo, hoje não pratica. Então, isso é uma questão, mas essa seria uma grande diferença hoje entre o movimento Massorti, que exige a conversão, e o movimento reformista. Entendi. Vamos falar um pouco do trabalho que você vem fazendo, aliás, espetacular dentro da federação. A Miriam foi convidada na gestão anterior, do Luiz Kignel, a entrar na federação e criar um grupo, que a ideia era, a gente conversou até com o Gabi Milewski Debrai, que era um pequeno grupo para preparar novas lideranças femininas. Em dois anos, esse grupo virou o grupo, uma coisa enorme, graças à tua liderança, ao teu trabalho. Me fala um pouco das expectativas que você tinha quando você montou, começou a montar o grupo e o que ele se transformou hoje. Como você vê essa, como posso dizer, essa revolução que vem sendo causada dentro da comunidade? Eu vou começar com uma comparação, tá? Eu corri maratonas na minha vida. Então, se você pergunta, se você me perguntasse lá no passado o que é correr uma maratona, quando eu comecei, eu não tinha noção. E aí você vai e faz. Então, basicamente, eu acho que aconteceu aconteceu isso comigo na federação com o Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina. Quando nós tivemos aquela primeira conversa com o Gabi, o Luiz, você e eu, era para se fazer um evento, na hebraica, junto com o Joint. Aí eu falei assim, peraí, um evento só, hoje a pauta da mulher é tão importante, estamos falando há cinco anos atrás. E aí vocês me deram carta branca, me convidaram a ser diretora, comecei com um grupinho muito pequenininho de mulheres, até pedi para cada comunidade afiliada à federação a trazer uma representante. Começamos com umas 20 mulheres. E num grupinho pequeno, assim, acho que eu tive muita sorte também. Sorte e vocês também deram muito apoio. E isso deu para crescer, aproveitar o momento da mulher, é um momento importante da mulher na sociedade. E a coisa foi acontecendo. Fizemos um evento maravilhoso na hebraica, chamada Mulheres de Ação, e dali a coisa cresceu, cresceu, cresceu. Hoje estamos bastante grandes e influenciando bastante a comunidade e a sociedade. Quantas mulheres, mais ou menos, tem hoje atuando dentro do ELF? Olha, não dá para, se eu for considerar tudo, uma infinidade. Mas, assim, de voluntárias estamos em umas 200, mais ou menos. É muito. Sabe que me lembra uma época, eu estou na federação quando eu não tinha cabelo branco, né? E eu atuei muito ao lado de uma pessoa que você trouxe de volta, que é a Vera Bobrov, que é maravilhosa, que eu acho que é... Aliás, nós convidamos a Vera para fazer um podcast com a gente também. Isso é legal. A Vera é uma inspiração, né? Para todos nós. E ela trouxe, na época que ela era vice-presidente da federação, do saudoso Jaime Bobrov, marido dela, ela criou um grupo de mulheres para a área de assistência social, que se formou um case, né? E hoje, novamente, é um grande case, né? É sinal de que as mulheres buscam esse espaço e não estamos pregando num deserto, né? Quer dizer, há uma reciprocidade. Você sente isso? Sinto, sinto. Eu acho que há uma necessidade, há uma oportunidade. e, se você olhar, a característica da mulher, ela é muito hands-on, né? Ela faz acontecer. Ela consegue fazer, ela é multifacetária, ela faz diversas coisas ao mesmo tempo, e, quando se propõe, faz. Então, a gente soube aproveitar e liderar isso, né? Também, o meu tipo de liderança é deixar acontecer, as pessoas tocarem, a Vera Bobrov, como você citou, é uma das coordenadoras, VPs que nós chamamos hoje. Temos quatro VPs muito, muito bacanas. Eu vou até citá-las daqui a pouquinho. Mas é essa característica da mulher de fazer e acontecer e o suporte que a gente tem da federação. Eu posso te dizer, você, inclusive, a gente acha um feminista de carteirinha, está sempre do nosso lado. Aprendi com a minha esposa. Mas não daria para fazer o Luiz Kigner, agora o Marcos Knobel. Nós temos, assim, realmente um apoio fenomenal dos homens. Trabalhamos com os homens. Eu assisti o debate que teve recentemente dos candidatos à presidência, quando o Ciro Gomes falou que nós viemos de uma criação machista, né? E eu não posso dizer que eu fugi disso. Então, eu acho que é um aprendizado direto e diário, né? Que a gente, todos os homens, temos de entender este processo e entender que não há diferença entre os gêneros. As mulheres têm, hoje, papéis de destaque na sociedade, por merecimento. Talvez nunca tinham tido oportunidade, ou tiveram poucas oportunidades. Nós tínhamos poucas mulheres liderando grandes companhias. Ainda é pequeno o número. Mas hoje já é um tema que não deveria estar mais em discussão. E, por sorte, a gente vê uma nova geração vindo que já não discute isso. Não discute a questão sexual, não discute a questão de gênero, não discute a questão de raça, de cor. Eu acho que o mundo precisa caminhar para esse sentido, né? Porque senão a gente para no tempo. Seguramente. Acho que foi plantado e está bem sedimentado. Eu acredito que essa futura geração, como você está colocando, já não vai ser mais pauta. Tomara. Toma na ona. Sabe, Miriam, uma coisa que a gente, no primeiro momento, quer dizer, o grupo servia, como a gente comentou, para criar líderes novas. Para a gente ter as entidades presididas também por mulheres. Nós ainda estamos no caminho. Eu acho que esse processo é um processo, como diz o nome, mas nós vamos chegar lá. Mas logo em seguida se criou, dentro do grupo, um subgrupo, que era um grupo de violência contra a mulher. Que foi um... É um tabu, né? Porque geralmente a mulher que é agredida em casa, ela tem, não sei se vergonha, mas talvez medo até de denunciar o marido e tal. E vocês criaram esse grupo e esse grupo vem avançando muito bem, com ajuda profissional, de gente competente. Então eu queria que você contasse um pouco desse grupo do acolhimento, que é um grupo, para mim, talvez um dos mais importantes criados na comunidade nos últimos anos, mais corajosos. Porque a gente tem obstáculos aí. A gente tem pessoas que não querem que isso avance. Conta um pouco de como surgiu esse grupo e como ele está trabalhando. Então, quando nós formamos... Bom, a VP desse grupo é a Patrícia Levy, que é também da comunidade Xaló. Ela é uma venezuelana, já brasileira, ela sempre começa assim a fala dela, mas é um avião. Aliás, eu sou abençoada com as coordenadoras, as VPs que estão do meu lado. E a Patrícia, também desde o início da constituição do grupo, quando fizemos o evento Mulheres em Ação, na Hebraica, nós tivemos várias promotoras, e inclusive veio a Luísa Trajano no nosso evento. E essa foi a pauta naquele evento, foi muito forte a pauta nesse evento. Inclusive subiu uma moça, não sei se você lembra, que passou por violência doméstica. Aronis, né? Exatamente. E a Jéssica Aronis. E nós nos voltamos e falamos, precisamos fazer alguma coisa. Esse é o momento. A Patrícia tomou iniciativa, e a partir daí nós tivemos assim, fomos na promotoria pública, falamos com a promotora Valéria Scarance, e ela nos orientou, façam tijolinho por tijolinho. É o que nós fizemos. Hoje é um grupo bem sedimentado, nós temos um atendimento assim, personalizado, humanizado, multidisciplinar, com atendimento multidisciplinar, e com várias instituições da nossa comunidade também dando suporte. É muito importante divulgarmos essa causa. Nós fizemos uma campanha chamada Violência Doméstica Também é um Assunto Judaico. Nós não podemos esconder o problema debaixo do tapete, e as mulheres, moças, que estão passando por isso, devem nos procurar. A violência tem diversos níveis, ela pode ser psicológica, moral, patrimonial, inclusive física. Aprender, entender que está passando por isso, porque muitas vezes aquela pessoa não está entendendo que está passando por isso, e é muito sutil. Essa pessoa vai ficando, a pessoa que está dominando, ela vai deixando essa pessoa de lá, afastando da família, dos amigos, até que fica totalmente enfraquecida e não tem condições de sair do ciclo. Então, nós damos todo esse suporte, nós temos um telefone, um e-mail, e pedimos que seja um familiar que esteja vendo essa situação, essa próxima pessoa, nos procure, que nós vamos dar o suporte totalmente necessário. Nós temos um grupo fenomenal para atender situações de violência doméstica, seja em mulheres e famílias, porque elas vêm com os filhos. Então, é importante dizer isso, que as crianças também passam, e nós fazemos o atendimento às crianças também. Sabe que eu escutei naquela ocasião a Jéssica Arones, inclusive, a gente pode falar o nome, porque é público, só buscar o nome dela no Google, as pessoas lêem a história dela. Que, aliás, ela está ótima. Sim, graças a Deus. Saiu e está outra pessoa e já não quer... Feliz. E o que me assustou na ocasião, eu tinha escutado pouco, você lê um relato aqui, um ali, mas escutar em primeira voz, ela demorou para entender que ela estava passando por essa violência, no começo psicológica, enfim, chegou até física. É uma moça muito bonita, e é um tema realmente novo. Eu acho que para boa parte das pessoas, não que não exista, óbvio que todo mundo sabe que existe, mas como a vítima, ela acaba sendo ludibriada por um bom tempo e até mentindo para seus familiares mais próximos para poder salvar a relação, entre aspas, dela. Então isso é bastante duro. Eu imagino que vocês tratem com pessoas que vêm com histórias escabrosas. Escabrosas. É uma relação doentia de ambos os lados. Assim como nós temos que tratar a mulher, o homem tem que ser tratado também, porque aquele homem, ele provavelmente são padrões que são repetidos, às vezes são padrões familiares. Existem muitos estudos sobre isso, existe muito material sobre isso hoje. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha, que, olha, o Brasil é uma referência hoje em atendimento a mulheres e famílias vítimas. Você tem a Casa da Mulher Brasileira também, com quem nós temos um relacionamento próximo. Nós temos muitas parcerias interessantes e aprendemos muito. Então atendemos a comunidade. Temos também dentro do nosso grupo para linhas religiosas diferentes, seja ortodoxa, seja mais liberal. Temos esse atendimento, esse cuidado desse atendimento. E tudo com muito sigilo. Isso é muito importante. Porque é uma comunidade pequena. Então pode ter certeza que a pessoa que esteja passando por isso vai estar totalmente protegida. Quem não conhece a Miriam ainda, quando a gente começou com esse projeto, foi justo perto de uma viagem em Israel. E a Miriam foi, com mais algumas voluntárias, conhecer o que Israel fazia, os shelters, né? Da Vitsu e de outros grupos. Na Mata e Vitsu. São muito fortes em Israel. Eu sei que em Nova Iorque também você teve contato. Ou seja, você aprofundou, né? Ah, com certeza. Nós estudamos muito, também em Miami. Há uma instituição também chamada Shalom Bay, que é bastante conhecida também na América Latina. E eu acho que é essa troca, né? A gente pegou as melhores práticas e introduzimos aqui na federação. E é o que nós fazemos hoje. E os obstáculos foram transpostos? Sim, sempre tem obstáculos. Óbvio que sempre tem. O maior hoje, na verdade, é trazer, é divulgar e as pessoas virem. Porque nós estamos prontas para atender. Agora, precisamos realmente que as pessoas divulguem e tragam os casos. Não deixe de telefonar e de vir se está sentindo que tem alguma coisa. Legal. Outro subgrupo que existe é o grupo do Advocacy, né? É um grupo político que legisla pela causa da mulher. Também composta por mulheres maravilhosas que estão lá. Eu queria que você contasse um pouco. Você também está nesse grupo, né? É, eu sou um observador lá. Mas quem toca são as mulheres e realmente preparadíssimas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse Advocacy. Exatamente. Bom, primeiro a nossa VP do grupo é a Luciana Feldman, que, para quem conhece, dispensa apresentações. Ela tem uma carreira nesse âmbito político de muitos e muitos anos. Trabalhou com o Natalini, né? Gilberto Natalini. O Natalini hoje faz campanhas políticas. Fora que é uma pessoa adorável. O tempo dela é ilimitado. Impressionante. É impressionante. Ela é, assim, multitask total. E ela justamente montou, criou o grupo desde a sua formação. Temos pessoas envolvidas nessa parte, assim, de o que fazemos com as políticas públicas para a mulher, a nossa interface nas áreas governamentais, e em diversas áreas nós estamos trabalhando nesse grupo. Inclusive, agora começamos também a trabalhar em mais uma área social. Fizemos um projeto junto com o Paraisópolis também. Até uma soboa abriu as portas e fizemos um trabalho com um grupo de homens. O Sérgio Napsen fez uma palestra para os jovens e homens na comunidade. Quer dizer, a gente está trabalhando em diversas áreas onde sentimos que possa existir um relacionamento e uma exposição maior da comunidade judaica com a sociedade maior. Eu acho que essa área política, nós estamos em processo eleitoral no Brasil, e a federação é a partidária, ela não toma partido, mas os principais candidatos já escorregaram no tema da mulher. Todos eles. Então, você vê declarações do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Lula, do próprio Ciro Gomes, que são declarações que acabam sendo infelizes no que tange à mulher, de um modo geral. A gente não escapa nada, né? Nada, nada. Qualquer frase é dita, né? E precisa tomar muito cuidado. Mas isso vem, como a gente falou antes, de uma formação, de uma educação machista que as pessoas têm. Então, mudar isso também é um processo. Eu acho que esse trabalho do advocacy é fundamental para colocar ali, nós estamos aqui, nós estamos de olho. E mesmo internamente, viu? Quando a gente faz um evento na comunidade, e as fotos, enfim, quem está no púlpito é só homem, a gente toma pro chão de orelha e com razão. E toma mesmo. E com razão. E nós fizemos também há pouco um evento de mulheres na política, trazendo candidatas aqui na FISESP, para dialogar com as pessoas, e foi muito interessante. O grupo advocacy que organizou esse evento há menos de um mês atrás. E tivemos essa oportunidade, porque eu acho que nós precisamos oferecer isso para as pessoas poderem decidir em quem votar, né? E nós queremos que mais mulheres sejam votadas. Sem dúvida, nós temos aí pelo menos duas candidatas a presidente da república, dentre as principais, nós temos outras de partidos menores, mas enfim, começamos a ter a presença da mulher... Com competência. Com competência, lógico, com competência. Eu acho isso fundamental. Você falou que você tem VPs muito boas, você citou duas aqui, né? Se tem as outras, quem mais você tem? Agora, seguindo a ordem alfabética, eu vou falar do Liderance Networking, que é a Elisa Nigri Griner, que também dispensa apresentações, é a carioca mais famosa de São Paulo. Do Brasil. Do Brasil, ela é toda descolada, está em todas as mídias sociais. A Elisa, ela desenvolveu um grupo muito interessante para o desenvolvimento da mulher e capacitações na área profissional, seja em ONGs ou em organizações filantrópicas ou comerciais, ou com fins lucrativos. e ela tem alguns pilares de aprendizado, de eventos, ela faz mentorias e também os fóruns onde as profissionais conseguem se relacionar e trocar experiências. É um grupo muito ativo, ela tem uma rede de mais de 250, de WhatsApp de 250 mulheres, não dá mais, acho que é o limite. É o limite, é. E praticam muitas coisas, eventos, muito interessante, um grupo muito, muito ativo e feliz, alegre. E com nomes superpoderosos, né? Muito. Mulheres que têm cargos altíssimos, né? Nas suas empresas. CEO, CFO, a CIS, né? Que a gente fala. Que antigamente só eram homens, né? Os homens iam falar para as mulheres, mas não, hoje temos mulheres competentíssimas. Eu sempre brinco, brinco não, mas falo real que quanto mais mulheres você tem lá, mais humanizado também se torna o mundo corporativo, o mundo governamental, porque a mulher consegue ser competente, dura no seu trabalho e maternal também quando necessário. Muito bem colocado, Ricardo, é isso mesmo. Então acho que é um diferencial das mulheres em relação aos homens. É verdade, né? Esse lado maternal também é forte. É importante. E agora, né? A nossa estrela, né? Como você já citou, a Vera Bobrov. A Vera Bobrov, no primeiro evento do Mulheres de Ação, ela veio convidada e ela saiu de lá e falou assim, porque teve também uma conversa sobre prevenção, a questão da educação para o relacionamento não se tornar abusivo. E a Vera veio para mim e falou assim, se você um dia desenvolver alguma coisa, tiver a ideia, desenvolver alguma coisa com relação à educação, a essa área, escolas, estou dentro. Eu falei, está dentro já. Já entrou, já pode desenvolver. Levantou a bola, a gente corta, né? E não dá para explicar. A Vera é uma líder nata. Ela é minha mentora, na verdade. Eu ligo muito para a Vera para pedir opinião, para ela me ajudar com questões. Nós somos muito próximas. Hoje, inclusive, somos vizinhas. Então, se ela fala lá do prédio dela, eu escuto no meu, mas é uma pessoa adorável, que eu admiro muitíssimo. E o grupo dela, chamado Relacionamentos Saudáveis, desenvolveu toda essa área de educação. São ferramentas para educadores, e os Madri Rime, líderes comunitários, para os jovens entenderem, se conscientizarem o limite do relacionamento, onde ele já passa a ser abusivo, o que é uma relação saudável. E ela fez milhões de ações, inclusive com o Instituto Maurício de Sousa, que foi uma ação linda que a FISEP participou, e estamos até aí hoje nas escolas, com a turma da Mônica, falando sobre relações saudáveis. Que é a linguagem que as crianças gostam e entendem, né? As crianças gostam e entendem. E com o Léo também, né? O Léo Freiman, que é um parceiro maravilhoso, e continua, nos liga sempre, nos dá toda a consultoria necessária. O Léo, que é um grande psicólogo, com participação na mídia, inclusive, e que fez um trabalho junto com o Maurício de Sousa, e apresentaram um produto espetacular, que foi dirigido às nossas escolas, Movimento Juvenis. A Vera, eu sou suspeito, porque eu fui vice-presidente da Vera aqui na Federação, e acompanhei, isso eu vou contar depois, perto lá no podcast, quando a Vera participar, mas a Vera era vice-presidente da Federação, e o presidente tinha tomado posse há um mês, e ele faleceu repentinamente. E pelo Estatuto da Federação, assumia o vice com mais idade. E na época, a Vera, por alguns meses, ganhou. E assumiu uma coisa, que ela não estava preparada psicologicamente para ser presidente, um pouco de medo, dessa sociedade machista, inclusive, porque ela foi a primeira e única presidente e mulher da Federação, mas fez duas gestões, assim, de tirar o chapéu. A Vera dormia aqui dentro dessa casa, ela chegava às oito horas da manhã, e saia oito horas da noite todo dia. Ou seja, ela era uma executiva de primeira linha. Ainda é, né? E ela me conta que ela aprendeu muito. O que ela não sabia, ela estudou. Isso é fundamental. A gente tem que ter a humildade de saber que não sabe, de entender que não sabe e querer aprender, e estar sempre estudando e se aproximando das pessoas e tendo a troca. é o que eu digo assim, é o que eu digo assim, o elfe hoje, ele tem esse tamanho, porque tem pessoas extremamente competentes com a capacidade e a liberdade de trabalhar. A liberdade. A gente não pode ficar tentando entrar em todas as áreas e resolver todos os problemas achando que, né, sou a melhor, não, estou longe disso. E como que é a Miriam em casa? Tua casa é uma casa feminista? Tua casa... Como foi a educação dos teus filhos em relação a isso? O Itch é que é maravilhoso, que é teu marido, que te acompanha. Como é esse dia a dia? Olha, eu tenho... Realmente, bom, eu escolhi o Itch, né? O Itch é um grande parceiro, nós estamos juntos, vamos fazer agora 40 anos de casado. Que bom, que lindo. Dois filhos também. É uma casa mais... O Itch sempre me deu total liberdade para fazer e crescer. Eu acho que eu cresci ao lado dele muito. Aprendi muito com ele e, assim, eu me emociono porque, realmente, é tudo. Ele nunca chegou e falou, não, isso você não faz? Ele me orienta, pergunto, me aconselho com ele. Então, muito do que eu faço tem do Itch e eu acredito que muito do que ele faz tem da Miriam. Nós temos um entrosamento muito bacana e os nossos filhos igual sempre me deram toda a força, sempre participaram de tudo, sempre estavam lá no finish line nas minhas maratonas com a aguinha. Mas esse papel novo que você assumiu desse papel da mulher, né? e aqui igual, aqui igual. Eles estão sempre, eu tenho eventos, por exemplo, meu filho é empresário, né? Eu chamei ele no evento de mulher, estava ele, ele trouxe as mulheres da empresa dele no Mulheres de Ação. Eu achei tão bacana as principais mulheres que estão com ele do lado na empresa. Então, eu acho que eu tenho muito isso. A minha nora é uma super executiva também, a minha filha é uma super psicóloga em Nova Iorque, então, eu acho que as mulheres são muito fortes na minha família. Eu tenho, embora a minha mãe não tenha feito faculdade, nem a minha avó, são minha mãe ainda, graças a Deus, viva, mulheres muito fortes na minha vida e já eram feministas. A minha avó, germânica, chegou aqui, escreveu livro, era uma generala, mandava em todo mundo. Então, eu acho que eu tive boas referências, muito boas referências, familiares. Se você tiver que pensar, Miriam, numa mulher, não da tua família, obviamente, alguma figura que te marcou, uma figura feminina que tenha te marcado na política ou nas artes, enfim, você se espelha em quem? Em alguém? Olha, bom, falar da Golda Meire, de grandes referências assim, na política, mas é um pouco distante de mim, né? Eu acho que assim, eu me espelho, vejo, leio, mas mais próximas a mim, assim, mulheres que realmente... Você admira? Bom, se eu falar aqui, eu vou ter que falar agora de uma política... Um abecedário todo, né? De uma política... Vou talvez colocar o meu voto aqui, que não seria o caso, mas... Ai, agora, Ricardo, a lista é grande. a lista é grande, né? A lista é tão grande. Porque hoje, por exemplo, quando nós estamos gravando esse podcast, foi escolhida a nova primeira-ministra da Inglaterra, né? Sim, que ela se diz espelhar na Margaret Thatcher, que foi uma outra primeira-ministra, dama de ferro e tal. Como você vê as mulheres nesse aspecto, por exemplo, a Grã-Bretanha é um dos grandes países do mundo, influenciadores, tem uma mulher lá, a gente já teve no Brasil a Dilma, mas, enfim, foi uma só, e nós podemos, e devemos no futuro, ter outras mulheres presidindo o Brasil, já tivemos a Bachelet no Chile, na Finlândia, agora teve um caso de machismo puro, onde a primeira-ministra foi fotografada numa festa e tentaram derrubar ela, ou seja... Nova Zelândia tem uma queridíssima. Nova Zelândia que lutou contra a Covid, a Argentina já teve, a Perón, a Cristina, e eu não estou aqui discutindo se elas são ideologicamente próximas ou não, mas você vê no futuro mais países tendo mulheres no seu comando? Ah, seguramente, seguramente, eu acho que sim, eu acho que aqui talvez, ainda para essas eleições, a gente não sabe, mas a tendência ainda não, mas seguramente em futuras eleições nós vamos ter seguramente mulheres no poder, eu não tenho dúvida, é uma questão de tempo, e alguns países mais demorados, outros já estão um pouco mais avançados nisso, como em tudo, como em todas as políticas. A gente pegar, por exemplo, o Estado de São Paulo nunca teve uma governadora? Pois é, é verdade. prefeita sim, tivemos duas, a Marta, a Irundina, mas governadora em São Paulo nunca teve, é verdade, e o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro já teve, já teve a Garotino, mas é triste, não é? É, é um cenário assim, mulher tem que ser uma cota, eu não gosto, essa questão da cota sempre é uma grande discussão, inclusive com os movimentos de mulheres, se você vê a Luísa Trajano falando sobre o assunto, ela deixa bem claro, e aliás, todo o trabalho dela em relação a isso, que nós temos que ter as cotas até atingir, agora eu fico sempre pensando, você tem a cota e depois você não consegue preencher com pessoas competentes, isso me incomoda demais, porque você tem homens competentes também que poderia ter preenchido aquela vaga, eu fico muito receosa, eu acho que competência para mim é uma coisa muito, muito importante, capacidade, competência, não adianta você criar cota e depois não tem como preencher. Salários iguais? Salários iguais, agora tem quem diga que se você não fizer isso, você não dá a virada, nós tivemos a Benedita da Silva também do Rio de Janeiro, foi a primeira mulher negra, que quebrou o preconceito e foi governadora do Rio de Janeiro. Exatamente, mas na comunidade judaica mesmo, eu vejo, eu que venho do movimento reformista americano, principalmente, e na CIP mesmo, eu fui vice-presidente da Dora Brenner, a CIP já tem mulheres há muitos anos ocupando o cargo, se você for ver a diretoria da CIP hoje... Mas a presidência só adora? A presidência adora, duas gestões, mas foi eleita, e até hoje nós temos uma diretoria igual, mulheres e homens, e você vê na World Union Mundial, sempre foram mulheres, no movimento mundial, e nós temos mais mulheres do que homens, inclusive mais rabinas do que rabinos, hoje se formando. Isso é muito importante falar, é um espaço conquistado por mulheres. Sem dúvida, sem dúvida. Falando um pouco mais de federação de um modo geral, que você não fica só na área das mulheres, você hoje é vice-presidente, você está atuando com o Marcos, eu sei que é um cargo novo para você, como para o Marcos também é um cargo novo, quais são os grandes desafios que você vê da federação israelita no geral? Quer dizer, o que a federação tem que melhorar, quais são os pontos que a federação tem que tocar mais fortes, na sua opinião? Olha, eu acho que a federação, desde que eu entrei, já tem mudanças muito grandes em diversas áreas, não só na área da mulher, na área de inclusão, foram feitos trabalhos muito, muito importantes. Um dos focos grandes do Marcos, dessa gestão, e eu acompanho ele lado a lado com vocês, é a questão também da comunicação, como a gente se comunica, para fora, como a gente está mais para fora, além dos muros, além das ruas comunitárias que a gente fala, da rua judaica, eu acho que esse é um trabalho muito importante, a gente tem que estar muito próximo às nossas afiliadas, às entidades, cada vez mais, para sentir que nós realmente trabalhamos juntos, estamos dando todo o suporte necessário, e também para a sociedade maior. é se fazer relevante, é se fazer importante para não só a comunidade, como para a sociedade, fazer uma diferença. E a federação, ou as entidades, de um modo geral, hoje sofrem com a concorrência das redes sociais, por exemplo. Hoje o jovem não se sente encorajado a se filiar a nada, é uma coisa mais fluida. Ele está em uma rede social, eu vou se eu quero, eu vou se eu não quero, ou seja, então hoje você tem uma entidade representativa como a federação, é um desafio ainda maior para essa nova geração. Sim, a juventude é sempre um desafio. Você tem uma fase da juventude, que todo mundo chama de black hole, que é a fase dos jovens adultos, que é onde ele sai da faculdade até se casar, que ele fica realmente no ostracismo. Ele não quer se ligar a nada, ele não adianta, não adianta a gente querer fazer, fazer programas se não existe o desejo, a vontade dele fazer, mas ele volta, ele volta a pertencer, todo mundo volta um dia, não tem... Não tem escolha. Não tem, não tem. Que delícia poder conversar com a Miriam Wasserman, você achou que era muito, já demos quase 40 minutos, só que nós já estamos conversando, acho que tem papo aí para mais um podcast, nós vamos remarcar isso, porque é fundamental esse tema, eu acho que o tema da mulher nós temos que bater sempre na tecla para mostrar a importância que a comunidade dá nisso, se a gente pegar os nossos textos bíblicos, a gente vai encontrar mulheres importantíssimas na história judaica e que fizeram toda a diferença, talvez as pessoas não deem tanto destaque, mas se a gente imaginar que se não fosse a Malka Esther, a Rainha Esther, por exemplo, talvez nós não estaríamos hoje aqui como povo, porque ela salvou o povo e as matriarcas, enfim. Eu gosto da Miriam. A Miriam, a irmã de Moisés. Tocando os tambores e fazendo todas dançarem. É maravilhoso. É uma história linda. Eu queria agradecer você que nos acompanhou, Miriam, muito obrigado. Eu que te agradeço, Ricardo, eu sempre aprendo muito com você, viu? Imagina, imagina. Eu quero ser um dia, ter essa facilidade de falar que você tem, aí eu preciso aprender muito ainda. Você fala muito bem, muito bem mesmo. Muito obrigada, é um carinho enorme estar com vocês e de ter sido escolhida pela Federação para fazer isso, que realmente é um orgulho para mim. O orgulho é para a Federação ter você como nossa vice-presidente e atuando de uma forma tão maravilhosa num projeto tão difícil que é esse da questão feminina e de colocar no mapa a importância da nossa mulher, a importância do sexo feminino no trabalho comunitário. Obrigado. Muito obrigada. Shalom. E com direção e coordenação técnica do Jairo Roizen, você que está no YouTube, não esqueça, dê seu like e se inscreva na página do Fizesp Debate. A gente volta numa próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto